Sei que em cada noite há um sonho em nós dois Sei que há sempre um brilho nesse teu simples olhar E sei que nossos momentos são tão cheios de paixão Sei que foste tu o que fez esquecer a solidão Tu dás sempre mais, tu és especial Meu sol de verão, o meu vendaval Tu és diferente e nada é igual Contigo o amor não tem final Quando tu não estás, eu morro sem ti Quando tu não estás, só penso em ti Nas juras eternas, quando tu me abraças Parece que o mundo vai parar Quando tu não estás, eu morro sem ti Quando tu não estás, só penso em ti Vivo intensamente, meu corpo ardente E sinto teus lábios a sonhar Quando tu não estás Sei que em nossa vida há um misto de emoções Sei que há esse fogo que nos queima os corações Sei que nossos momentos são tão cheios de paixão Sei que foste tu o que fez esquecer a solidão Tu dás sempre mais, tu és especial Meu sol de verão, o meu vendaval Tu és diferente e nada é igual Contigo o amor não tem final Quando tu não estás, eu morro sem ti Quando tu não estás, só penso em ti Nas juras eternas, quando tu me abraças Parece que o mundo vai parar Quando tu não estás, eu morro sem ti Quando tu não estás, só penso em ti Vivo intensamente, meu corpo ardente E sinto teus lábios a sonhar Quando tu não estás Quando tu não estás, eu morro sem ti Quando tu não estás, só penso em ti Nas juras eternas, quando tu me abraças Parece que o mundo vai parar Quando tu não estás, eu morro sem ti Quando tu não estás, só penso em ti Vivo intensamente, meu corpo ardente E sinto teus lábios a sonhar Quando tu não estás